Neste dia 27 de julho, comemora-se o Dia do Pediatra, profissional da área de medicina que cuida de crianças e adolescentes. A data foi criada ainda em 1910, quando da criação da Sociedade Brasileira de Pediatria, doutora Isabel Almeida afirma que desde criança já se sentia médica. Hoje, ela atua aqui no Hospital Infantil do município de Caxias, doutor João Viana, e atende uma média de 100 crianças todos os dias. E se sente feliz em encaminhar soluções às famílias mais carentes da cidade. Eu desejo sucesso na área, parabéns, e bastante sucesso. Desde criança eu já era doutora, não sabia de quê. E tem que ser tudo com muito amor e carinho, que o diga a doutora Luara Feitosa, que também parabeniza a todos os profissionais que diariamente buscam orientar os pais, mães, a dividir responsabilidades com as crianças e adolescentes, ajudando no desenvolvimento humano. Ela destaca que Caxias está bem representada com profissionais desta especialidade. Para mim é um motivo de muita satisfação representar essa classe tão importante no crescimento, desenvolvimento e acompanhamento da criança, desde o dia do seu nascimento até a adolescência. Então eu quero deixar um salve a todos os pediatras e dizer para os pais, para as mães, para a família, que esse profissional tem uma importância relevante na vida do seu filho, que ele é capaz de transformar, de mudar, de prevenir doenças importantes e de tratá-las caso não seja possível prevenir. E é o profissional que você deve procurar em qualquer situação que desrespeite ao seu filho. E é o profissional que você deve procurar em qualquer situação que desrespeita ao seu filho.